Música Música Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay O mariachi me acompanha quando canto minha canção Me gostam de tomar minhas copas, água ardente é o melhor Também é o tequila blanco com a sal da sabor Ai, 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 meu amor Ai, minha morena de meu coração Ai, 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 meu amor Ai, minha morena de meu coração Ai, minha morena de meu coração Se inscreva no canal. 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 E aí